Oi Casada E aí mano, hoje eu tô de volta aqui na Elden Ring Dessa vez eu vou fazer um videozinho de PvP O PvP da Elden Ring é uma parada que é totalmente quebrada Que eu não sei nem explicar Mas ao mesmo tempo é muito viciante Tipo, eu nunca fiquei viciado assim desse jeito Num PvP, tá ligado? Eu tenho jogado bastante Então é sempre da hora trazer esses vídeos Se vocês gostam bastante também Pra quem não sabe como funciona o PvP da Elden Ring é bem simples A partir do momento que tu chama alguém pra te ajudar no teu mundo Teu mundo fica aberto pra invasão Ou então se tu usar esse item aqui Você deixa teu mundo aberto pra ser invadido também Na real é que o PvP da Elden Ring parece ser uma parada complicada Mas é bem simples É basicamente isso, tá ligado? Você chama alguém e deixa aberto Ou então você escolhe deixar ele aberto O seu mundo, né? Lógico Não esse teu rabão A build que eu vou usar nesse vídeo É uma build de destreza e fé É uma combinação meio estranha Geralmente é força e fé que se usa, né? Eu tô no nível 166 Que é um nível alto pra fazer PvP Ou seja, eu só vou cair contra os caras do meu level Cracudo com os bagulho dando hit kill Mas beleza, né? Só que pelo fato de eu estar level alto e ser tudo quebrado É uma parada que tem me divertido muito mais Do que se tivesse equilibrado, sabe? Em level baixo, etc E essa build eu coloquei o nome de Ninja Copiador Porque eu vou usar algumas das coisas, né? Algumas das coisas que eu mais curto no jogo Seja encantamento, habilidade, skill e espada Aqui no meu inventário eu tenho três tipos de espada Cada uma tá com uma cinza de guerra diferente E essas daqui são as que eu mais curto Que eu posso usar com essa build, saca? Essa build foi a qual que me permitiu eu usar mais coisas, né? Então eu decidi fazê-la assim, desse jeito De estresse e fé Como essa não é uma build dedicada Eu não vou estar 100% otimizado Para as armas e para as habilidades Então elas vão dar menos dano Só que eu consigo usar elas, né? Esse que era o ponto de ser o Ninja Copiador Você não dá o 100% de dano com os bagulhos Mas você poder usar bastante coisa Espero que vocês curtam o vídeo Com certeza eu vou me divertir bastante Aí caso vocês não saibam Eu tenho um segundo canal Que eu posto vídeo de Elden Ring lá Vou deixar o link dele na descrição Aí se inscreve no canal aí imediatamente Senão não vai acontecer nada na real Nosso Deus que tá acontecendo ali Jesus Beleza Ei! O que tá acontecendo é que vocês já assassinaram Cara, mas é um vermelho É um invasor Mano Mano Que isso Beleza Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que foi isso, cara? Mano Acho que foi a primeira vez que eu pego um... Um hack, véi Cacete, mano Você tá louco? O que que foi isso? Jogo? Jogo? Onde que o jogo me spawnou? Do lado dos caras Não Não É um Eu não tenho nem o que dizer Eu não tenho nem o que dizer Não tenho nem o que dizer, na moral Mano, são vulcânicos Esse lugar aqui da minha medida, mano, na moral O rosto tá por aqui já Nice, tô ali E aí, galerinha Caraca Caçadora invocada Tá vindo azul também Esse bagulho é bizarro, velho Olha isso Meu Deus, hein Sai cobrinha Sai cobrinha, sai cobrinha Eu acho que eu separei um deles, pelo menos Parece Tô com uma flecha bem no cotovelo Tá, eu vou ter que tomar medidas Meu Deus Meu Deus O bagulho tá seguindo esse cacete Tá, essa lança eu só vou usar Eu só vou usar agora Eu não vou ficar usando ela Porque também não tem graça Da hit que eu não escara Eu não tô com ela otimizada, tá ligado Só que mesmo assim Mesmo assim, esses caras não estão com vida o suficiente pra aguentar o hit dela Só que como tá os três spamando Agora é só o host Esse daqui parece um jogo de terror Isso é muito bom Isso é um jogo de terror Agora o host eu vou fazer questão De não dar uma espadada nele Só vai ser Só vai ser Magiazinha Quer dizer, eu não tenho magia, né Só tenho encantamento Mas Faz questão Aplausos Ei! Ei! Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Deixa eu ver aqui atacando. Ó, veio mais dois. É. E aí E aí O que é isso? 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 Que clean, cara. Que clean que foi essa, hein? Funciona muito usar duas espadas igual. Porque os caras ainda não sabem a cinza de guerra que eu vou estar usando. Essa é uma parada que eu percebi já faz um bom tempo. Usar duas espadas igual com cinza de guerra diferente. O dungeon de novo. E já tem alguém morrendo, tá ligado? Que dungeon que eu sou daqui. A invasão em dungeon é... Eu não sei dizer se eu... Se eu curti ou não, porque... É complicado, velho. Ué... Aí sim. NU... Vá-lo como é? Com coraçõesEm! deção O que é que ele está querendo fazer boss fight? Parece que tem duas salas que são bem iguais com esse bagulho aqui, eu estou me confundindo com esse bagulho aqui. O que é que ele está querendo fazer boss fight? Mano! Como é que ele já volta aí? Deixei atrás do azul de novo. É, ele está de boss fight ali no final. É, ele está de boss fight ali no final. É interessante até, tá ligado? Só que ele está muito forte, mano. O azul ainda debaixo também. Eu não posso deixar ele me acertar, simplesmente. É, ele está de boss fight ali no final. Mano do céu. Ele tava dando muito dano, cara. E alguém já morreu. O que é isso? Não dá até medo. Deixa eu ver se eu consigo puxar um só. Não dá até medo. Deixa eu ver se eu consigo puxar um só. Eu acertei o forte mesmo. 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 Eu acertei o forte mesmo.